Recentemente eu comprei os equipamentos para dar mais conforto em nossas trilhas e campings. Se você quer saber quais foram, acompanhe o vídeo depois da vinheta. Fala galera! Bora viajar? André Taka aqui de volta do Vida Outside com mais um vídeo aqui no canal. E hoje um vídeo sobre equipamentos. Um vídeo rápido sobre três coisas, três equipamentos que eu comprei que eu gostei muito e eu quero trazer para vocês aqui para de repente dar mais conforto, mais qualidade em seus campings e em suas trilhas. Se você gosta de trilhas e de acampar e não está inscrito em nosso canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações porque semanalmente eu sempre trago reviews de equipamentos, eu sempre trago vídeos sobre trilhas e muitas informações. Além disso, pode deixar aquele like para dar uma força aqui para o Vida Outside, não é mesmo? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que eu gosto bastante da marca Naturehike, uma marca chinesa que possui produtos com muita qualidade. E recentemente eu fiz três compras, as três separadas de alguns produtos da Naturehike e eu quis apresentar para vocês aqui porque eles realmente têm trazido mais conforto nas minhas trilhas ou nos meus campings. E aí eu resolvi compartilhar com vocês quais são esses equipamentos para que vocês também tenham um conforto melhor em suas trilhas e em seus campings, tá bom? Então vamos lá. O primeiro equipamento que eu quero mostrar para vocês é este travesseiro inflável aqui da Naturehike. Ah, André, mas tudo que é marca aí um monte de empresa tem travesseiro inflável. Sim, é verdade. Porém, este da Naturehike tem um toque melhor, uma qualidade no tecido melhor, não é aquela coisa incômoda que esquenta. Pelo contrário, eu achei ele bem confortável. E ele é mais anatômico do que alguns outros que você vê por aí. Ela tem essa caidinha aqui e essa curvatura. Para quem dorme de lado me entende, sabe como é que é. Este daqui é muito mais gostoso. Não fica aquela coisa inchada aqui no meio que você parece que vai deslizar para os dois lados. E a Naturehike tem uma vantagem sobre outras concorrentes, por exemplo, a City Summit. Os preços praticados pela Naturehike são muito inferiores a da City Summit, por exemplo. Este aqui eu paguei R$120 pelo Mercado Livre, enquanto da City Summit tu não encontra por menos de R$300. Além do formato anatômico e da qualidade no toque, esse travesseiro da Naturehike, ele fica muito pequeno, ele é muito leve para carregar. Então é uma grande vantagem. Eu vou mostrar para vocês o tamanho que ele fica agora para vocês carregarem. E ele é inflável, ele é fácil de você carregar, ele não tem muito volume, é bem leve e ele também esvazia rapidamente e você enche ele rapidamente. Com duas sopradas, sem brincadeira, com duas sopradas ele já encheu, já inflou e já ficou suficiente para dormir. E ele não fica esvaziando com o tempo, você vai encher, vai fechar e vai ficar tranquilo. Olha o tamanho que ele fica, muito pequenininho, cabe na palma da mão, é muito fácil e leve de carregar. Se você está fazendo só um acampamento, é bem tranquilo, não fica uma tralha para você levar para lá e para cá. E se você está fazendo uma trilha, ele é muito leve e compacto, e dentro da sua cargueira ele não vai fazer diferença nenhuma nas horas que você estiver carregando. E para pessoas que não dormem sem travesseiro, como é o meu caso, eu achei um baita equipamento. Porque o formato anatômico dele e a qualidade do tecido fazem a diferença. E ele é pouca coisa mais cara que os da Decathlon, mas eu achei de melhor qualidade. Eu já tive da Decathlon e não gostei muito. E ele é bem mais barato do que os da City Summit. Então se você também é como eu, que não dorme sem travesseiro, pode investir nesse aqui que é um baita produto para a sua trilha, para o seu camping. Agora vamos para o segundo produto. Mesmo numa trilha ou num camping, você não pode deixar de ter cuidados com sua aparência ou higiene. E a Nature High, pensando nisso, trouxe um produtinho bem legal aqui. Esse produto aqui ele chama de Travel Case Tube. É um tubo, como vocês estão vendo, em formato cilíndrico, e que agrega várias coisas. Vou mostrar para vocês. Esta tampa aqui você pode utilizar como copo, assim você não precisaria levar sua caneca ou outro copo diferente. Já está aqui. Você tem dois recipientes aqui que você pode colocar sabonete líquido de shampoo ou sabonete líquido de detergente. Depende das suas necessidades, do que você prefere. Aqui no meio, não é o meu caso, que eu já estou sem cabelo, mas tem um pente também para você colocar. Aqui tem um espaço para você levar suas escovas de dente, e é da sua esposa, do seu filho, e a pasta de dente. E aqui embaixo ainda, eles colocaram um espelho. E aqui é um porta-toalha, aquelas toalhas de secagem rápidas que cabem aqui dentro. E é um produto bem leve, bem compacto, que vai te ajudar também a separar esses produtos, que às vezes ficam molhados, meio úmidos. Se você não quiser colocar com os outros itens da sua necessária, da sua mochila, está tudo aqui guardadinho. E é indispensável para você que não se descuida da sua aparência e higiene, né? Afinal, a gente está indo para o mato, para a trilha, para a montanha, mas não quer dizer que a gente vai virar um selvagem, né? Então, para você que gosta de se cuidar, excelente equipamento para a sua trilha ou camping. E eu paguei nele R$80 pela Banggood. Ele veio diretamente da China, da Nature Hike mesmo, tá bom? Agora vamos para o próximo equipamento. O terceiro equipamento, vocês também já viram de outras marcas de esportes de aventura. Mas eu sou fã da Nature Hike e mais uma vez eles acertaram. É uma daquelas mochilas dobráveis que é para você carregar para tudo que é lado. Ela é bem leve e também, mais uma vez, é super compacta. Eu quis trazer equipamentos assim, principalmente para você que não gosta de levar trambolho ou para você que faz trilha e não quer carregar muita coisa, muito peso. E essa mochila aqui é perfeita para você que vai fazer uma trilha, monta seu equipamento e depois faz o ataque ao cume com menos peso. Ah, André, mas por que essa mochila aí você fala que é melhor que as da Decathlon? Bom, eu gosto muito da Decathlon, tenho muitos produtos, são de muita qualidade, mas esta mochila aqui da Nature Hike eu achei muito melhor. Eu vou abrir para vocês. Ela tem mais qualidade que aquelas da Decathlon. As da Decathlon são mais baratas, essa daqui saiu R$130,00 pelo Mercado Livre também, é um produto importado. E as da Decathlon, da mesma litragem, elas estão em torno de R$80,00, R$90,00. Ela tem uma litragem ligeiramente maior que as da Decathlon. As da Decathlon tem 20 litros, essa aqui tem 22, até aí tudo bem. No entanto, além da litragem, ela tem esse espaço aqui na frente de redinha, que auxilia bastante a você colocar as coisas. Ela tem as alças reforçadas e mais largas que as da Decathlon. Elas são mais confortáveis. Eu usei isso aqui durante 5 dias lá no Jalapão, usei bastante, com bastante peso. Ela é muito resistente, o material dela, o tecido dela, se você comprar, você vai ver que ela realmente aguenta o trampo. Não é qualquer coisinha que vai rasgar esse tipo de tecido. E ela também é mais anatômica nas suas costas. A da Decathlon, eu colocava, ela ficava muito curta, ficava muito em cima das minhas costas. Essa aqui, ela fica num tamanho adequado, ao ajuste da alça, ele é melhor. Ela é mais comprida, essa alça. Então, ela fica melhor nas suas costas também. Então, aliou-se é o fato de que ela é um pouco maior, ela tem essa redinha pra colocar mais coisa, tem muita qualidade no material, ela é bem resistente. As alças são mais confortáveis e reforçadas e ajustáveis. Então, essa mochila se mostrou melhor que as da Decathlon do mesmo modelo. E eu gosto muito também dos equipamentos da Decathlon. Mas, pra mim, não tem nem comparação. E pra quem tá acostumado a fazer trilha de montanha, sabe que uma mochila de ataque mais confortável, traz mais qualidade ao ataque ao cume. E agora é uma baita companheira de trilha pra mim, e é um ótimo equipamento que eu indico pra vocês. E estas foram as minhas últimas aquisições para meus campings e trilhas. Se você gostou desse conteúdo e ainda não está inscrito no canal, está esperando o quê? Inscreva-se no canal e ative as notificações. E deixe aquele like pra dar uma força aqui pro Vida Outside. Além disso, siga a gente no Instagram, no arroba Vida Outside, porque assim você vai acompanhar nossas trilhas e viagens por intermédio de nossas fotos. E agora que você já sabe como tornar suas trilhas e campings mais confortáveis, fique com a gente, boas viagens e tchau!